E eu era tão besta que eu não sabia que podia levar o uísque pra casa quando terminava o evento, né? Você deixava lá. Aí eu pensava que tinha que deixar. Aí eu pensava assim, se eu não vou beber essa bosta, eu não vou deixar pra ninguém. Eu virava o uísque todinho no balde. Até que um dia o cara chegou e me falou, mano, por que você tá derramando? Eu falei, sabe, porque eu não posso levar ele. Quem disse? Eu falei assim, não, velho, eu não fiz isso, não. Já autos rolei, eu tinha feito isso. Mano, eu tenho uma história que Deus não perdoa. Até agora você não bebeu a dose. Camila, ó, 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 ó. Estragou o homem, já era, acabou. Não, a Camila vai gostar, vai chegar em casa, vai naquela namorada e vai dormir. Fazer a mãozinha da Ritinha. É demais. Tá projetando moleque. Amém. Ô, você falou dessa parada do uísque que você jogava fora, mano. É uma história parecida, só que é o contrário, saca. Assim, no dia que eu conheci minha mina, mano, tá ligado? No dia que eu conheci a Juliana. Foi o uísque, o brabo. Foi numa boate, mano, tá ligado? Eu acho que nem existe mais, mano. E os cara brigou e deixou os uísque na mesa moscando. E eu, como eu não sou besta, os caras se trocando pancada, mano. Catei dois uísques. Você levou os uísques? Mano, catei. Levei os uísques dos caras. Aí tava todo mundo correndo indo embora. Eu passei, peguei os uísques. Tava brigando. Eles nem precisavam beber. Peguei os dois uísques e um xandão. Mas eu farei a mesma coisa. E um xandão ainda. Você canta, Bruna? Você quer, mano? Só debaixo do chuveiro. Ei, vamos fingir que tem um chuveiro ligado aqui. Vai. Nossa. Tô com vontade de mijar, mano. Eu vou cantar as músicas da minha filha aqui ultimamente, o senhor escuta. Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha. Bartolino. Não, não, não. Era pra você virar a dose. Meu Deus, agora vai ter que ir por outro. Não, vai ter que ir por outro. Que isso, bravo? Você tá me tirando, pô? Ah, eu tô falando isso. O Rodolfo não virou a dose, não. Aqui o meu copinho com gelo aqui. Você vai beber a dose. Eu tô com peso na consciência, porque daqui na terra do boi é chão. Deixa eu te contar, tem pizza aqui, ó. Tem pizza. Tem pizza. Chegou aí, tá quentinha. Tem até jujuba. Tem jujuba, tem picolé da laneta. Picolé da laneta, top-sissíssimo. Muito bom. Que que é isso, bravo? Ele não bebeu nada e já... Ué? Que isso. Gente, pega a câmera, man. É porque a mãe dele tá vendo. Que pouquinho, hein? É porque a mãe dele tá vendo. Ó, passou mal, moleque? Que que é isso, hein? Galera, a gente vai terminar essa sessão de doses aqui. Vamos voltar ao assunto, porque a gente tem muita coisa pra perguntar pra Bruno. É, eu tô vendo que vai demorar essa live de hoje, hein? A gente tá no enrolação. Inclusive, eu quero fazer uma observação, Bruno. Pô, mas o treino desse eu queimando e eu nem deixei entrar ar. É, isso aí rasga, né? E nós temos que dar tapa, não só as costas. Nossa, mas você tem que chupar a jujubinha depois. Paladar infantil. Bruno, é o seguinte. Como nesse episódio a gente fez uma alteração drástica de equipamentos e a gente literalmente bagunçou o seu áudio, a gente quer, numa próxima oportunidade, se você topar, chamar você pra gente fazer uma live mais top aqui, sabe? Gente, claro que eu vou vir. Você vai aceitar? Claro. Então, fechou. Vou pôr vocês tudo sem graça de novo. Bruno, e a gente vai chamar... E vai bebedar todo mundo aqui, o povo aqui bebeu tudo isso aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A Isabela falou aqui, ó. Ah, velho, eu quero muito... Traz pra mim, velho. Nós vamos levar, nós vamos... O bravo vai levar, né? Vou levar, Isa. Galera, quem tem alguma dúvida aí, já manda aí, que agora eu vou começar a perguntar umas paradas aqui, ó. Ixi, fico com medo dessa pergunta do Riri. Ó, vai rolar. Mas pode ser que ainda dê certo, né? Tudo, tudo é combinado, tudo é combinado. Tchau. Não fala nada não, deixa a surpresinha no ar. Vamos preocupar não que ainda tem muito episódio pela frente, isso aí vai dar certo. Vai, pelo menos um lanchinho aqui pra vocês é top, viu? Ô, top demais, né? É a melhor. Mas satisfação tantal, viu, Bruna? De você ter atravessado o mundo aí, colado pra trocar essa ideia com a gente. Pra quem não sabe, a Bruna mora quantos caímos daqui? Sim. Deu. Foi, ela queria que tu não falou. Isso é acreditar. Deu, vou contar, vou contar a verdade. Deu 45 quilômetros. Nossa, dá uma... Nossa, a distância de ir pra roça, Rodox. Não, na roça da 38, na parte da minha casa. Ou só pra vir? Não, só pra vir. Caralho, Bruno. Só pra vir pra voar. Satisfação total. Não se sentem importantes. Não, muito demais. É tão longe, é tão longe que dependendo... Parabéns pra esses meninos tão lindos. Saúde. Saúde? Saúde também. É tão longe que dependendo da convidada ia pedir a ajuda de custo. Mas você tá achando que aqui é de graça? Ixi. Vai conversar, tô brincando. Vai pedir o cachê, manda o pix. Ah, chama, essa aí, ó. Manda o pix, galera. Tem dois realzão na minha conta. Galera, manda o pix pra gente pagar aqui, a Bruna aqui, ó. Pra botar uma gasolina pra ela ir embora. É demais. Cuidado, se inscreve no canal, quem não tá inscrito aí, quem tá assistindo aí, a Arteaga. Todo mundo tá comentando, a Lorena. Obrigadão, galera. Sem palavras aí, viu? Saúde. Saúde. O brabo é brabo. Eu bati o nariz pra vocês. Eu bati o nariz pra vocês. Acho que eu deixo o nariz pra vocês. Obrigada. Eu bati o nariz pra vocês. Obrigado.